Música Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última obra é o romance Os Incontestáveis. O livro conta a jornada de dois irmãos pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu ao pai. A obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e mergulhar na busca de sua própria existência. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa, o nosso espaço na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje o bate-papo é com o escritor Saulo Ribeiro. Saulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabi. Então vai ser um papo bacana, tenho certeza. É sempre um prazer conversar com você. Já tive a oportunidade de te entrevistar em outros momentos. E é sempre bom porque além dos seus livros você sempre traz novidades sobre o mercado literário, sobre o que está sendo produzido aqui no Estado, porque você também tem esse trabalho com a editora Cousa. Mas vamos começar falando do seu último livro publicado, que se chama Os Incontestáveis. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Os Incontestáveis é um romance. Eu estou... é meu segundo romance. Estou retomando o romance depois de um livro de dramaturgia. A minha origem é a dramaturgia. E depois eu acabei indo para a prosa, fiz um livro de contas de ano do Natal. Naquele mesmo ano fiz um romance, que era O Ponto Morto. E depois teve um livro de dramaturgia com duas peças, que eu acho que você me entrevistou por causa desse livro de dramaturgias. E aí voltei de novo para o romance. Eu queria, na verdade, fazer um romance de estrada, porque eu gosto muito de romances de estrada, livros de estrada. Medo de Erilho, Las Vegas, do Hunter Thompson, Banditos Cósmicos, do Acesbeck, Viagem ao Fim da Noite, do Luiz Ferdinand Celine. Então eu queria um romance de estrada, que não é uma tradição tão grande no Brasil. Não é mesmo não. Mas você tinha essas referências também que chamavam muita atenção. E chamavam atenção, essas referências chamavam. Eu sou um escritor de experiência, né? Eu não gosto tanto do gabinete da leitura, do computador daquela salinha e tal. Quando eu estou em processo de escrita, eu escrevo o tempo todo em qualquer lugar. E gosto de andar, gosto de levar o que eu estou escrevendo para a rua ou para a estrada. Então eu peguei uma motocicleta e durante 20 dias, há uns 7 anos, rodei 3 mil quilômetros do Espírito Santo, no estado desse tamanho. Que você com 200 quilômetros fecha um ladinho dele e com 400 mais ou menos fecha o outro lado. Eu rodei 3 mil quilômetros costurando as fronteiras da Bahia, depois de Minas e depois do Rio de Janeiro. E tomando notas o tempo todo, escrevendo o tempo todo. E tinha um título provisório lá que era 3 mil quilômetros. Eu não sabia o que eu ia contar, eu não sabia como que eu ia contar. Eu só ia anotando situações, frases, percepções. E tinha uma coisa muito forte que era a identidade. Eu queria entender o que era diferenciável de ser capixaba ou ser baiano. Ser capixaba ou ser mineiro. Ser capixaba ou ser carioca. Explorando as fronteiras. E você conseguiu entender isso? Imaginei. Não. Mas tinha essa busca por identidade. E aí tem o meu parceiro, o Alexandre Serafini, que é o parceiro de cinema. Eu já fiz um curta com ele, que é o 2,5 e tal. Aí eu mostrei para ele os 3 mil quilômetros. Ele olhou e falou assim, rapaz, isso aqui dá um filme. Aí eu falei, você topa? Topa. Aí a gente parou. Eu estava conversando com o Lisandro, que trabalha com vocês aqui. Estava falando a questão do tempo para escrever um roteiro. E aí, no caso, como é que vai ser? Vamos parar. Então a gente parou 20 dias. Ele praticamente mudou para a minha casa. Quem conhece o Alexandre Serafini sabe o caos que é ele mudar para a sua casa durante 20 dias. E a gente começou a escrever o roteiro. Começou a destruir o romance e a escrever o roteiro do filme. Nesse momento você parou de escrever o romance, porque não estava pronto ainda. Não estava pronto. E aí a gente começou a escrever o roteiro do filme. E aí a gente ia nesse roteiro do filme. E tinha também um... Eu comecei a ter um... Eu gosto de um escritor brasileiro chamado Marcos Rey. E o Marcos Rey tem um conto chamado Mustang Cor-de-Sangue. E aí eu peguei e tinha lido esse conto. Eu acho que eu fiquei meio fascinado com esse conto. Até botei uma citação dele no livro. Uma epígrafezinha. E aí, tipo, eu comecei a sonhar muito com Mustang Vermelho. Aí um dia eu falei, Serafini, estou sonhando muito com Mustang Vermelho. Eu vou botar o Mustang Vermelho. Aí o Serafini falou assim, não, mas isso é muito caro. Não tem nada a ver com o Brasil. A gente tinha planos bem macabros para esse carro. Aí ele falou assim, vamos botar o Maverick, porque é um outro símbolo. Aí a gente colocou o Maverick. Os dois irmãos saem de Terra Vermelha para comprar de volta o Maverick, que era do pai. Esse que é o irredozinho que a gente vai construindo. Para falar dessas questões de fronteira e de identidade. E o carro tem toda uma questão simbólica também, né? Sim, o carro 70, um símbolo de família, um símbolo de um Brasil que acabou em 74, com a crise do petróleo. O símbolo do Brasil que parecia que o Brasil é o país do futuro, não mecanizado, industrializado e tal. A gente viu que isso tudo desagou em caminhos, assim, tipo, problemáticos também. Tinha uma outra questão também, que aí juntou com o filme. Com o livro e com o filme. A história do Noroeste do Espírito Santo é marcada por um momento em que havia o contestado, como outros estados no Brasil. Em que você não sabia onde começava o Espírito Santo e aonde começava Minas, ou onde começava o Espírito Santo e onde começava a Bahia. Essa região toda era contestada pelos estados. Chegou mesmo a ter uma guerra entre Espírito Santo e Minas Gerais. Que, inclusive, se você me corrija se eu estiver errada, Saulo, é um relato histórico que ele é pouco conhecido fora. Pouquíssimo, até aqui dentro. Do Espírito Santo. É, até aqui no Estado. Na verdade, só quando a gente vai estudar realmente a história do Espírito Santo é que isso surge. Assim, e eu acredito que sem o tamanho do que realmente foi, né? Sim, e muito recente, Gabi. Espírito Santo e Minas entraram em guerra nos anos 20, 30, pelas fronteiras. Teve um armistício, mas as fronteiras estavam lá fortificadas, né? Embaixo do Guandu tem um busto de um soldado, que é o Aldomário Falcão. É o patrono da Polícia Militar do Espírito Santo. E, tipo, quem sabe quem é o Aldomário Falcão não sabe por que ele morreu. E quem vai embaixo do Guandu e vê o busto dele, acha que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, que o Brasil nem foi. Alguns, mais corretos, acham que é a Segunda Guerra Mundial, mas também não é. Aldomário morreu no contexto da Revolução de 30, porque disseram que o Espírito Santo não apoiaria as forças varguistas, como ele estava apoiando realmente as forças de Júlio Prestes. E aí, a função dos mineiros era entrar no Espírito Santo, prender o governador, tomar posse do Espírito Santo e seguir para o Rio de Janeiro para encontrar Getúlio Vargas. Mas, no meio do caminho, eles viram que Getúlio Vargas já tinha sido vitorioso, então não precisava de seguir até a capital. Mas o Aldomário ficou lá na fronteira, lá embaixo do Guandu, segurando uma coluna inteira de mineiros para não entrar no Espírito Santo. Quando acabou, as balas que mataram ele e seguiram. Então, o patrono da Polícia Militar é um cara que morreu por ocasião do Contestado, guardando a fronteira. E o relato do Contestado, ele ainda é tão longe, assim, da sala de aula, de se falar sobre isso, de se conhecer essa parte da história, que é uma parte da história importante sobre a nossa fronteira, também sobre a nossa identidade, você falou de identidade, também sobre a identidade. Sim, porque a gente está definindo o lugar, território, o jeito de ser, isso tudo. Uma fronteira passa, uma fronteira é uma coisa arbitrária. Mas o que acontece com as pessoas que estão ali? Quem vai ser capixaba, quem vai ser mineiro? E aí, essa questão não ficou resolvida. Então, seguiu o Contestado, até chegar um contexto que você, tipo, o governo do Espírito Santo cobrava imposto, depois viu de Minas e cobrava imposto no mesmo lugar. A justiça, você não sabia de quem que era a competência, de qual juiz que seria competente por questão de um crime, alguma coisa disso, de um litígio, de cível, você não sabia nada disso. E aí, nos anos 50, olha só, anos 50, gente, muito recente, menos de 70 anos, né? Nos anos 50, um líder na região de Ecoporanga, um baiano que chega lá chamado Uderino de Matos, a Dilso Vilaça contou isso muito bem no romance chamado Cotaxé, Uderino de Matos chega, vem aquela situação toda de fronteira, de ninguém sabe terra de quem que é, ao mesmo tempo os poceiros muito sofridos pela questão da grilagem das terras, os coronéis mandando em todo mundo e tal, e expulsando gente do campo, depois de roça plantada. Aí o Uderino fala assim, não, vou resolver essa situação. Ele pega um dinheirinho lá, faz uma coleta, ele vai até o Rio de Janeiro, que era a capital federal, se encontra com o Getúlio Vargas, supostamente, né? Certamente ele não se encontrou, mas ele volta com o documento timbrado da República e diz, quase ninguém sabia ler, né? E diz, ó, o homem lá me nomeou delegado de terras. E aí ele arma um exército e começa a... Ele pega as terras, faz uma partida das terras entre os poceiros e cria um estado independente, chamado Estado da União de Jeová, com capital em Cotaxé, que é um distrito de Ecoporanga. Um distritozinho pequenininho, tem 400 pessoas hoje nesse distrito. E o estado dele dura muito pouco, muito pouco. O governo do Espírito Santo vai dar combate, vai dar polícia militar. O dele não é derrotado, mas ele não morre, ele consegue fugir. Alguns anos tem um historiador que já achou foto dele, relato dele pedindo ajuda para os poceiros da região. E tá lá, aquela região... Aí Minas e Espírito Santo sentam, ah, vamos fazer o estado, vamos passar a fronteira. A fronteira vai passar aqui em Minas, a fronteira vai passar aqui, aqui vai ser Espírito Santo, aqui vai ser Minas. Aí que se resolve, se resolve as fronteiras nos anos 60, 50 e 60. A Bahia, a gente resolveu a parte final nos anos 80, ainda tem coisa em litígio ainda. Ainda tem coisa que se discute ainda. Então, a gente, dessa busca do Maverick, a gente botou o Maverick lá, no olho do Contestado. Por quê? Porque a gente queria brincar com isso. E como você trabalhou com relação aos fatos históricos? Porque é um romance, né? Você teve o cuidado de trabalhar os fatos históricos? Isso veio mais como uma questão, uma referência, como uma memória? Como que você trabalhou isso dentro da linguagem do romance? Eu sou, eu tenho formação em história, em graduação, mas não me considero historiador, porque historiador para mim é quem está no exercício da pesquisa o tempo todo. Eu não estou nesse exercício da pesquisa para a história. Eu sou um ficcionista, sou um escritor. Um escritor se serve da história, ele usa a história para alimentar a sua ficção e a ficção dele alimentar uma realidade presente, atual. A minha preocupação é com o presente. Minha preocupação é com a história que eu quero contar nesse momento, é entender esse tempo. Então, eu uso a história da minha forma. Eu não estou querendo trazer... É lógico que toda análise do passado também é uma análise do presente, para o historiador também. Só que, para o ficcionista, isso é muito mais radical, porque eu não tenho compromisso em efetivamente compreender aquele tempo ou compreender aquelas pessoas e trazer isso. Minha preocupação é compreender essas pessoas agora e eu falsifico a história se eu quiser, porque eu tenho essa liberdade. Foi o que eu fiz. Eu usei a história do Contestado do meu jeito, da minha forma. O Belmão e o Maurício, que são meus personagens, eles decidem refundar o Estado do Anil de Jeová em 2002, tantos anos depois, eles resolvem refundar, em parte inspirados por uma parte daquela luta, mas, ao mesmo tempo, são dois caras que não têm nenhum horizonte. Eles não têm nada. É o tédio que move os dois. De repente, eles veem uma oportunidade... A luta dos anos 50, ela chega até eles e, como eles não têm mais nada, eles são usados por ela, na verdade. Então, esse que é meu compromisso. Meu compromisso, na verdade, é entender essa questão de geografia e território hoje. Por que eu sou capixaba? Eu sou de Pedro Canário, que é uma região que não está no olho do Contestado, mas ela sofre influência do Contestado, porque a gente tinha a fronteira cabaia que não estava muito bem definida. Nesse momento, nem existia meu município. Ele pertencia à Constituição da Barra. Até no período colonial, em tese, teve um tempo que a capitania de Porto Seguro, alguns mapas mostram ela vindo até o Rio Doce, inclusive. Então, o meu lugar, a minha cidade, seria de um lugar chamado Capitania de Porto Seguro, em alguns momentos de influência daquela capitania, que é uma capitania que não virou Estado, porque ela foi absorvida pela Capitania da Bahia, de todos os santos. E a Bernadette Lira até chama de Capitania Perdida. Bernadette Lira também é de Constituição da Barra. Então, nós chamamos esse norte do Espírito Santo de Capitania Perdida. E nesse limbo todo, quando se formam fronteiras, a gente continua com uma identidade meio perdida, porque eu não me considero capixaba. Eu não tenho essas referências que dizem que é do capixaba. Eu não tenho como. Você falou de referência, eu ia até contestar isso, porque... O contestar está na moda aqui. É a palavra do programa. Porque as referências do capixaba também, elas, eu acho que se misturam muito. Se misturam. A gente, sim, temos alguns símbolos, talvez, né? Mas de referência mesmo, eu acho que são muito fluidas. Sim. Que vêm com as nossas fronteiras. Exato, exato, exato. Tipo, a minha muqueca capixaba não é essa muqueca capixaba que é feita aqui. A minha muqueca capixaba é de peixe de rio. É daquele cascudo raspado na pedra, que está cada vez mais difícil de achar, que ele é frito no escabeche, joga um molho em cima dele. Isso é uma muqueca capixaba para mim. É uma muqueca espírito santense. É a muqueca da minha infância. O Congo, eu só fui conhecer Congo quando eu vim para a Grande Vitória. Eu conhecia o Jongo, outra manifestação. Conheci de outra forma. O Ticumbi, eu conheci o Ticumbi e tal. Então, quando eu cheguei em Vitória, eu me senti de maneira muito agressiva quando eu queria me chamar de capixaba com aqueles símbolos. E na escola eu sempre cantava aquele hino, salve o povo espírito santense, herdeiro de um passado glorioso. Então, era sempre estranho. Então, os meus primeiros livros, inclusive, são muito de pegar esse espírito santense no lugar onde vai irradiar uma identidade capixaba, com mídia, com tudo isso, com aparato de Estado, para se criar uma identidade mesmo. Ele meio estranho e perdido numa cidade pequena, mas uma cidade grande para ele, que veio de uma cidade muito pequena. O dia no Natal, o Porto Morto tem isso. Aí, de repente, eu acho que depois de tantos anos aqui, eu consegui entender direito, assim, eu consegui resolver bem essa questão da identidade comigo, capixaba. E aí é quando a gente volta para o Contestado agora. Então, agora o meu livro está saindo do Urbano, está saindo da primeira capital do Espírito Santo, de Vila Velha, e está pegando a rota do interior e a rota do Contestado para levar de novo o que a gente entendeu de identidade e o que a gente vai ver agora de identidade. Saulo, a gente tem mais assunto pela frente para o segundo bloco, tá bom? Ok. Eu encerro aqui o primeiro bloco do programa Dedo de Prosa, mas a gente volta rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conversando com o escritor Saulo Ribeiro. Saulo, a gente falou bastante sobre o seu livro mais recente, né, que é Os Incontestáveis, e a gente encerrou o primeiro bloco falando muito sobre essa questão de identidade, essa questão das referências do capixaba, que é um tema que perpassa aí sua produção, né, seu caminho na literatura. E aí, como você também tem essa experiência muito forte de editor, né, e conhece o mercado, aquilo que a gente está produzindo em termos de literatura aqui no Estado, eu queria falar um pouquinho para você sobre essa identidade do escritor capixaba, que é uma coisa que divide muita opinião, né. Eu já entrevistei muitos autores que também fazem parte de academias literárias e tudo, e eu gosto de trazer esse tema. Como que você vê essa questão, né, do escritor capixaba, ou não devemos falar escritor capixaba? Como que você vê isso? Eu respeito muito a questão de como o cara quer se chamar. Se ele acha que ele quer se chamar de escritor capixaba e dizer que tem uma literatura capixaba, eu acho que é válido para ele. Embora eu acredite que, a partir do momento em que eu tenho um escritor que vive no Espírito Santo, que constrói suas referências a partir do cotidiano do Espírito Santo, essa obra certamente tem coisas de uma identidade local. Por mais que ele seja universal, por mais que ele seja, que ele tem de ser muito universal, tem. Os meus livros, eu sempre, na prosa, sempre estou ambientando os livros no Espírito Santo ou dialogando com o Espírito Santo. Eu acho que isso não torna o livro capixaba, porque para isso eu precisaria de uma dicção própria, precisaria de elementos que deixassem isso com signo muito característico e que diferenciasse isso de qualquer literatura. Na verdade, talvez seja de uma característica mais pessoal sua enquanto escritor. Isso, isso. Eu acho que é impossível você tirar isso. Eu vivo no Espírito Santo e pobrezo da literatura do Espírito Santo. Eu acho que nisso daí existe, sim, algo para você dizer. Não, há questões da identidade local aí, sabe? Mas para você chamar de capixaba, você teria que ter um signo totalmente diferenciado. A literatura brasileira, para mim, eu acho que é uma só, por enquanto, mas podemos problematizar. No Espírito Santo, menos ainda. Acho que eu tenho menos elementos do Espírito Santo para problematizar essa existência de uma literatura. Porém, aí veio uma coisa maior. Eu acho que dentro dessa literatura produzida no Espírito Santo, a gente tem escritores muito bons, escritores que têm muito a dizer e a acrescentar num cenário de literatura brasileira. Por exemplo, nos anos 80 e 90, a Fundação Cecilina Nobel da UFIS publicou uma coleção chamada Letras Capixabas. Ela estava lá sob coordenação do Francisco Coralho Ribeiro, do Reinaldo Santos Neves e de outros. E eu gosto muito dessa coleção porque, de vez em quando, eu pego um livro dela e falo caramba, esse livro podia estar entre as melhores coisas publicadas nos anos 80. Esse está entre as melhores coisas publicadas nos anos 90. Isso não no Espírito Santo, mas no Brasil. Mas esses livros não chegaram. Esses livros não foram para outros lugares. É isso que eu acho triste só, porque é uma marginalidade periférica. E talvez, aí eu vou trazer assim mais para a reflexão, talvez nem, não espero tanto uma resposta, mas mais uma reflexão. Rotular, digamos assim, como Capixaba, você acha que ajuda a distanciar desse plano nacional? Olha, eu acho que se você rotula como Capixaba, mas garante uma qualidade do conteúdo, uma qualidade do produto também, porque eu acho que o livro tem que ter o suporte para chegar ao leitor, ele tem que ter o suporte de fonte, de papel, de projeto gráfico. Então, eu acho que talvez não prejudique tanto. E essa questão que você falou, eu acho que melhorou muito de uma forma geral. Eu acho também. Você tem essa visão também? Eu tenho essa visão, eu tenho essa visão, que a gente tem melhorado muito. O livro produzido no Espírito Santo, ele tem melhorado muito. Eu acho que hoje em dia, a gente tem produzido o livro, assim, com uma qualidade, pau a pau, com qualquer estado, com tradição de produção de livros, de grandes editoras. E também a gente tem conseguido furar algum... É porque hoje em dia, Gabi, naquele momento dos anos 80, 90, a gente estava falando de uma marginalidade periférica dessa literatura, porque havia um cenário nacional com grandes escritores e estava difícil para esse escritor do Espírito Santo chegar... Ter essa inserção. Ter essa inserção. Estava muito complicado. E repito, grandes escritores. Grandes escritores. Hoje em dia, a gente tem uma situação inversa, é que essa marginalidade periférica, ela atingiu toda a literatura nacional. Entendeu? Essa que é a grande diferença. Eu não tenho mais os Caio Fernando, eu não tenho mais a Zilda, eu não tenho mais os Piva, eu não tenho mais escritores, eu não tenho mais os Fonseca, eu não tenho mais os Nol, eu não tenho mais escritores daquele momento, 70, 80, 90, que conseguiram aglutinar e dizer, olha, a nova literatura brasileira é esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Eu não tenho mais isso. Então, se essa literatura nacional também entrou nessa marginalidade, você não sabe mais quem ganhou o Jabuti do ano passado, você não sabe mais quem está indicado ao Prêmio São Paulo de Literatura, a gente não sabe mais quem são os finalistas do Prêmio Oceanos. Então, não existe mais muito isso. Então, um escritor hoje, de qualquer estado do Brasil, ele é cometido pelo mesmo problema do eixo. No eixo, o cara talvez tenha mais oportunidades de estar inserido num jornal, estar inserido num programa de maior circulação, estar inserido em projetos que vão dar uma graninha para ele fazer palestra. Tem mais visibilidade. Tem mais visibilidade. Mas a visibilidade dele ainda é de gueto agora. Com mais tradição ao menos tradição, todo mundo está meio que num gueto hoje, de uma literatura. Isso traz problema, sim, mas, por outro lado, a gente agora está num terreno que a gente sabe nadar nele muito bem. A gente está num lago que a gente conhece direitinho. Já está acostumado. A cacetada que a literatura brasileira está levando, a gente leva desde os anos 70, desde os anos 80. Então, talvez, nesse cenário, a gente tenha conseguido muita coisa que a gente não conseguiu nos anos 70 e 80. E 90. E por que você acha que teve essa mudança toda? O leitor, ele também mudou? Mudou. Acho que é erro a gente dizer que as pessoas não leem mais. Pelo contrário, acho que nunca uma geração leu tanto quanto essa. Mas a gente está falando da leitura literária. Essa, sim, está prejudicada. Todo mundo troca mensagem no WhatsApp, todo mundo vai dar uma zapeada nas redes sociais. Ali é leitura o tempo todo também. Por mais que tenha ali um vídeo ou outro, uma coisa. Mas a base ainda é texto, ainda. Você tem que escrever, você tem que ler. Então, é uma geração que tem se comunicado muito pela escrita. Agora, a leitura literária, ela não acompanhou isso. A gente não sabe se há uma pulverização. E talvez a leitura literária hoje seja tão grande quanto no passado, ou talvez maior, mas porque tem a pulverização, porque eu tenho mais livros, tenho mais autores, tem mais circuitos para encaixar. Então, talvez as pessoas estão lendo, mas eu não sei o que elas estão lendo, porque eu também não conheço aquilo. Antes, não. Você está lendo? Ah, eu estou lendo o último do Rubem Fonseca. E você? Ah, eu estou lendo o último da Gabi. Estou lendo o último do Saulo. Quem são esses caras? Quem é o Saulo? Não sei. Mas talvez essas pessoas estejam lendo. Mas antes era fácil você mapear isso. Ah, vendeu 12 mil exemplares do livro de fulano. Vendeu 3 mil. Olha, está na quinta edição. Hoje em dia já não existe mais mecanismos para eu chegar. As listas de mais vendidos dos jornais é uma ficção tão grande quanto a gente achar que os jornais estão sendo ruídos também. Porque poucos são os que chegam naquela página cultural daquele jornal. Alguns vão direto para a página policial, para o classificado. Essa é uma brincadeira que eu faço o tempo todo, Gabi. Tipo, as pessoas falam assim, poxa, mas a editora é coisa, você lá e tal. Vocês têm tanta imprensa, né? Tipo, tudo quanto é jornal, parece coisas coisas de vocês. Até fora do Espírito Santo, parece coisas de vocês. Você vê o filme do Serafine, por exemplo, teve JB, o Globo, Folha. E aí você fala assim, pois é, está lá, mas quem está lendo? Sabe, não existe, tudo se pulverizou demais. Agora, a gente falou do leitor. E para o escritor? Está mais fácil publicar dentro desse cenário? Está mais difícil? E aí vem as leis de incentivo, que a gente tem como um incentivo financeiro mesmo, para a questão da publicação. Como é que você vê todo esse cenário da outra parte, da parte do autor? Gabi, eu acho que ainda é muito mais fácil publicar hoje do que era nos anos 80, do que era nos anos 90. Publicar com qualidade, né? Publicar, sim. Com qualidade gráfica. Vitória não abre lei Rubem Braga já há algum tempo. A gente tem esperado, né? Então, Vitória deu uma caída nessa questão de recursos. Mas, por outro lado, o Estado aumentou o aporte de recursos para a publicação. E as leis de incentivo da grande Vitória continuam mantendo seus editais, né? João Bananeira, tal. Então, hoje em dia é um pouco mais... E também o preço do livro caiu bastante também na produção, na produção gráfica e tudo isso, né? Então, é mais barato. Aí vem o segundo desafio. Se para publicar está mais barato, tem uma coisa que a gente não está considerando aí. É a circulação. Acho que o grande desafio agora da gente não é mais publicar. É circular. É circular. Fazer esse livro chegar. A gente tem que começar a pensar agora em difusão. Tem que começar a pensar agora como que esse livro vai chegar. Antes, a nossa briga era como eu vou pagar esse livro. Agora, a briga é como eu vou pagar esse livro e fazer ele circular. Então, na verdade, a gente tem que aumentar o orçamento do livro agora e colocar ali uma questão que não é mais gráfica, que não é mais design, que não é mais revisor, que é assessoria de imprensa, que é fotógrafo, entendeu? Que é os espaços nas grandes festas nacionais, como a Cousa agora teve em Paraty, na Flip, né? Foi uma experiência ótima para a gente. Eu estava em Paraty como convidado do Sesc, na programação Sesc, na Flip. Eu aproveitei e levei a editora junto, a editora Cousa, e a gente montou um estande lá na Casa do Desejo. A recepção é maravilhosa. E a gente vendeu muito, mas vendeu muito. Só que é tão caro ir para um lugar desse, né? Mesmo, tipo, eu estava garantindo que eu tinha minha hospedagem pelo Sesc, tinha meu cachê, mas se eu tivesse considerado a editora e ela foi uma das que mais vendeu no estande da Casa do Desejo, ela não conseguiria cobrir os custos. Então, está na hora, então, de fazer a captação de recursos para a gente participar dessas coisas também. Porque por mais que talvez dê prejuízo a gente estar ali nesse espaço, o lucro é muito grande em questão de difusão. Saulo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no programa, deixar as nossas portas sempre abertas para que você retorne com novidade. E queria pedir para você deixar um contato, pode ser da editora, pode ser um contato seu, para o pessoal que quiser conhecer mais o seu trabalho, conhecer o trabalho de outros autores. Bom, pode ir no facebook.com.br editoracousa, que lá vai conhecer o catálogo, vai conhecer o que a gente está publicando e o que está acontecendo também, né? A editora, ela conta com espaço físico na Rua 7 de Setembro, que é um café. A gente tem, de um lado, a editora, o depósito e tal, e do outro é uma cafeteria e cervejaria super charmosinha, gostosa, que é uma forma da gente ter os livros disponíveis também, né? Além da internet, né? E lá, então, você fica por dentro de toda a programação, lançamento de livro, palestra, sarau, que é tudo o que acontece no espaço da editora Cousa. No Instagram também, a editora Cousa, e o site, a gente está em reformulação já tem um tempo, está virando até lenda urbana no nosso site, mas é o cousa.com.br. Por enquanto, se você for lá, ele te linka no facebook e linka também no e-mail da Cousa. Está ótimo, então. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Gabi. Foi muito bacana. Valeu. O programa Dedo de Prosa de hoje termina aqui. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, o seu canal cidadão. O programa Dedo de Prosa de hoje termina com a nossa programação, TV Assembleia, o seu canal cidadão. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.